Exatamente uma operação da Polícia Civil recuperou 10 celulares roubados ou furtados em Cruzeiro do Sul. Os aparelhos foram entregues aos proprietários na manhã desta segunda-feira aqui na Delegacia-Geral da cidade. Conversamos com o delegado Jadson Santos, que informou que a polícia segue investigando o caso para prender os responsáveis pelos crimes. A Polícia Civil, por meio do NEPATRE, um núcleo especializado em combate a crimes contra o patrimônio aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, ela vem perante a sociedade e informar que isso é fruto de vários meses de trabalho. Então, a equipe da Polícia Civil, a equipe de investigadores, conseguiram localizar só para essa operação aqui 10 aparelhos de celular que estão sendo devolvidos para os proprietários. O aparelho de celular é bem visado pelos criminosos, porque também há uma grande possibilidade de vender no mercado negro. Então, desses 10 aparelhos aqui, 6 foram de roubos, provenientes de crime de roubo, 2 de furtos e 2 de extravios. Então, a Polícia Civil, por meio de técnicas de investigação, talvez não é assim tão simples, mas a Polícia vem trabalhando para poder localizar esses bens e deixar mais uma vez o aviso à população que não compre produtos que não saibam a origem. Então, todos esses procedimentos que foram realizados aqui hoje, os receptadores, quem foi encontrado na posse desses celulares, estão respondendo por crime de receptação. Então, a Polícia Civil vem trabalhando de forma incessante, a cada dia aqui, para não só combater e identificar a autoria desses furtos, como também os receptadores. Porque só assim, esse mercado negro para de funcionar, porque está havendo muito furto e roubos, principalmente de aparelho de celular, porque tem gente comprando. A Polícia Civil está entrando em contato com essas vítimas? Como é que está sendo para quem identificar nas imagens dos celulares? Como é que faz para recuperar? Então, a Polícia Civil vai checar se esses dados estão registrados nos nossos boletins de ocorrências e aí a gente entra em contato com a vítima para poder avisá-la e aí vem aqui a delegacia para poder recuperar. A Polícia Civil, ela não só trabalha para a identificação da autoria desses crimes, como também, se possível, recuperar esses bens que são de maior importância para as vítimas. Então, a Polícia Civil está aqui de portas abertas para poder receber essas vítimas, que possam registrar esses boletins de ocorrências e assim, na medida do possível, a gente possa estar localizando e restituindo.